Fala aí pessoal, beleza? Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá. Hoje aqui um vídeo aí pra galera aí que conserta o celular, tablet, né? Eu também tô aprendendo isso aqui. É o tipo Gedeon, tô aprendendo. Eu não ligo muito pra esse negócio de tablet não, mas isso aí é de colega de trabalho. A gente dá uma olhada com carinho, né? Essas plaquinhas que são pequenininhas demais. Apesar de gostar até de trabalhar com... Um componente ACMD, tá acostumado. Mas isso aqui não é muito a minha área. Minha área é TV, equipamento de áudio, né? É... Profissional, entre outros aí, como vocês acompanham aí no canal. Eu tô aqui com um multímetro aqui, com um laranjão aqui. Que eu comprei recentemente. Que ele tá medindo a corrente da placa, né? Eu comprei um equipamentozinho lá na Ponto X. Vai chegar aí, vai demorar pra caramba. Um multímetro aqui que tá medindo a corrente. Da placa. E o Fluke aqui. Eu tô medindo resistência. Tá? Vou botar pra cá. Aí, beleza. Então... É... A questão toda aqui... É a seguinte... Deixa eu pegar a ponteira aqui. Esse cara aqui... Vocês estão vendo aqui? Ele é o IC Power Manage do aparelho. Ele que liga o aparelho. Ele faz três fontes aqui em conversores DC-DC. Ele é responsável por ligar. A gente tem uma resistência aqui de 0.30. Ele faz papel difusível. Tá fazendo papel difusível. Esse aqui é um botãozinho de reset que tem no fundo do aparelho. A gente tá vendo aqui um botãozinho de reset. E eu já identifiquei esse aqui. É a MCU. É o A13. A flash onde fica gravado o software do aparelho. E as RAM. E o que mais que tem aqui? Essa aqui é a rede. Né? Você pode ver até um... Acho que é um chip da Realtec. É... Realtec. Viu? Então, beleza. Identificado aqui mais ou menos aqui. Porque eu tava trabalhando com o datasheet. Eu consegui encontrar o datasheet dele. Pra identificar como é que ele funciona. Né? Porque quando não tem esquema de placa. A gente tem que trabalhar em cima do datasheet. Né? E... A bateria dele tava morta. Também. Porque o aparelho tava parado. Né? E as vezes esse cara aqui estraga. Porque a USB. Quem gerencia a USB também. Ele detecta a USB e tal. Ele pode estragar por estática. Né? Algum outro equipamento que você possa ligar. Tá com um AC. Alguma outra descarga. Né? E pode queimar esse Power Manager aqui. Tá ok? Tem até aí no Mercado Livre pra vender. Já dei uma pesquisada. Mas eu acho que o defeito não é... Esse cara aqui. Vamos lá. Olhando aqui. Eu não... Eu como não entendo muito disso. Minha área... Não é isso aqui. Né? Eu tô com... Ponteiro aqui. Esse cara aqui. O laranjão aqui tá medindo corrente da placa. Eu tô com a fonte aqui. Também na... A fonte até com a corrente não muito indicada pra trabalhar com isso. Que é uma fonte de 6 amperes. Construída por mim. E... O que mais? Deixa eu pegar a ponteira aqui. A ponteira do Fluke é muito grande. Ela cai aqui. Eu tenho que ficar procurando. Olha que eu tô medindo corrente. Medindo corrente não medindo uma resistência. Eu vou trocar aqui pra tensão. Vou ligar a fonte. A fonte tá ligada. Em 4 volts. Que é a bateria 3,7. A gente bota um pouquinho a mais. Devido a algum consumo que possa ter. Ok? Então vamos lá. Lembrando, eu não sou técnico de tablet e nem celular. Eu tô só analisando aqui e trocando experiência com os senhores. Tá ok? Pra mim, esse Power Manager, ele até tinha defeito. Porque ele não tá ligando o tablet. Tá ok? Ele não tava ligando o tablet. Ele não liga o tablet. Mas vamos lá. Analisando aqui. Atenção. Vamos ver aqui. Foca, menino. Eita. Aí, focou. Beleza. Aqui a gente tem um botãozinho de Power. Certo? Primeira análise que a gente fazer. Aqui eu tenho uma fonte direta. Ele tá em 4 volts. Aqui, vocês podem observar. A ponteira dele tá aterrada. Eu tenho... Olha lá. 4 volts. Ok? Então, 4 volts aqui. Ele circula pela placa aqui. Vem pra cá. Até chegar no Power Manager. Aqui é o conector de carga. Como todo mundo já conhece. Pra identificar se o Power Manager tá até... Vivo. A gente vai botar a ponteira na chavinha de Power. Aí ele me dá uma tensão de... 2.4. Se eu apertar aqui. Ele dá uma caída. Dá uma caidinha. Olha lá. Eu joguei a chave aqui a nível 0. Então, o que aconteceu? Ele pode ser que ele esteja identificando... Esse comando. Ele não tá ligando por outro motivo. Ou ele tá entrando em proteção porque eu possa ter um curto na placa. Né? Esse tipo de coisa. Um curto ou um IC que não está respondendo uma linha de clock data. Ok? Aqui, cada bobinazinha dessa que a gente tem aqui na placa. Algumas delas são até pra atrasar a corrente. Outras são fontes de alimentação lineares. Que a gente chama de conversores DC-DC. Então, vamos lá. Aqui não tem tensão nenhuma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu soltar aqui. Beleza. Aqui eu tenho nada. Porque eu tô tentando ligar e ele não faz nada. Aqui eu tenho 4 volts. Aqui, olha. Esse cara aqui. Vocês estão vendo aqui? Ó. Tá vendo? Essa resistência aqui. Ela faz papel de fusível do equipamento. Ok? Esse cara é um fusível. Ele vem direto no Paner Manage. Porque se esse cara aqui entrar em curto. Ele vai abrir essa resistência aqui. Tá ok? Então, ela tá boa. Porque ela tá dando 4. Tá passando por ele 4 volts. Do outro lado 4. Então, ela tá boa. Poderia tá aberta. Ok? Então, a gente tem aqui 4 volts. 4 volts. Depois, passou por uma bobina aqui. Eu passo por uma bobina. Atrasa a tensão. E a corrente. Dá uma atrasadinha de corrente nela. E vai cair nesse IC aqui. Mas ela tá funcionando. Né? Uma coisa que eu observei. Aqui, olha. Pode ser que ele esteja ruim. Ou pode ser que não. Aqui, olha. Aqui eu tô medindo corrente. Né? Eu vou dar uma ligada aqui. Vou tentar forçar um power aqui, ó. Ele dá uma levantadinha de nada na ponteira. No ponteiro ele deflecciona. Um pouquinho de nada aqui o ponteiro. Olha lá, viu? Então, ele tá ligando. Mas ele pode tá entrando em proteção. Vou dar um reset. Vou forçar um reset aqui, ó. Ó. Ele tentando ligar. Tá vendo? Então, pode ser que esse cara não esteja com problema. Pode tá com problema também. Não descartando hipótese. Agora a gente vai trabalhar em cima de quê? Ele vai trabalhar em cima de tensão. E tal. Essa área aqui, ela tem tensão. Daqui pra frente não tem mais. Porque ele que gera 1,8. 3v3. Pra as memórias e tal. Então ele também é conversor desse EDC. Vamos dar uma olhada aqui. Pode ser que minha análise esteja um pouquinho defasada, né? Mas eu acho que não. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem, olha. Esse aqui é o AXP209, né? Deixa eu dar um... É. Ele é o AXP209. Deixa eu ver como é que tá o foco aqui. Tá legal. Beleza. Então a gente tem aqui, olha. DC-DC2, tá vendo? Isso aqui é uma fonte. Cadê? DC-DC3, tem outra fonte, né? 4.7 micro-R é bobina. Outra de 4.7 micro-R. Então sai a alimentação aqui. Que é feita por ele. Vai alimentar outras partes do circuito. Que é feita por ele também. Ele tem a CI, né? Quando você conecta o cabo. Ele detecta que tá em AC. Ele também faz a carga da bateria. Ele também monitora a carga. Né? Então... É praticamente isso aqui que ele faz. Ok? Ele dá o comando de power on. No equipamento. E outras coisas. Então tá aí, pessoal. Agora... Eu tava observando uma coisa aqui. Eu vou desligar a fonte. A fonte tá aqui. 4 volts. Carvadinha. 4 volts. A fonte aqui foi construída por mim. E... Não aconselho nem trabalhar com a corrente tão alta dessa aqui. Tá ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui agora... É... Eu tava medindo os capacitores aqui. Lé? Vou botar o multímetro aqui pra... Continuidade. Vamos buscar ela de bip. Tá ok? Uma escala de bip. Aí eu tava medindo aqui uma... Uns capacitores aqui em volta até do... Desse cara aqui, ó. Normalmente os capacitores... O fabricante coloca a tensão do capacitor... Muito em cima... Da tensão de trabalho que a placa trabalha. Então o que acontece? Com o tempo... Ele vai entrando em curto. Né? Ele entra em curto de repente. E mata... O equipamento. Eu tava medindo aqui. Aí eu cheguei aqui próximo desse IC aqui. Que eu acho que é um gerador de relógio, né? Ó. Eu acho que ele não poderia dar isso. Ó lá. Tem outro aqui. Aí você vem pra cá. Tem outro curto. Então ele é relacionado. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Então eu tenho um curto aqui. Pode ser que o Power Manager esteja entrando em proteção. Porque a corrente aqui... Tá muito alta. Pode ser ou pode não ser. Aqui não tem mais nada. Aqui eu tenho outro curto, ó. Ó. Bem próximo aqui, ó. Do conector de carga. Da bateria. Medir esse diodo aqui. Não tem nada. E tal. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar... Remover esses capacitores. Porque esse Power Manager aqui. Ele só vai ligar. Ele só consegue ligar... A parte do circuito. Se eu não tiver esse curto aqui, de repente. Eu como não entendo nada disso. Eu conseguir encontrar um curto aqui. O que eu vou fazer? Vou dar um ar quente para remover esses capacitores aqui. Não é o jeito. Vou botar em 350 graus. Eu vou remover esse primeiro aqui. Para ver o que vai acontecer. Se eu assumir o curto. Que é relacionado. Esse cara aqui. Esse aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Esse aqui está em curto. Aqui. Está me apresentando curto. Esse cara aqui. E esse para cá também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O pessoal que trabalha com o celular e essas coisas. Eu vou dizer para vocês. Vocês são... São... Bons. Porque, olha. Trabalhar com isso aqui. Vamos ver se sumiu o curto. Sumiu o curto. Então, o capacitorzinho aqui, olha. Ele está em curto. Será? Vamos ver. Ainda tem mais curto aqui, cara. Sumiu o curto. Ainda não sumiu o curto. Ainda não sumiu o curto, galera. Vamos continuar procurando. Vamos procurar onde está apresentando aqui na linha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é que eu posso dizer? Eu não posso falar, eu não posso dizer que eu não posso dizer que eu não posso dizer que eu não posso dizer. eu não posso aplicar uma tensão aqui porque eu não sei qual a tensão que trabalha aqui o outro será que a placa de rede não importa em eu tirei aqui ó sumiu o curto deixa eu ver se sumiu realmente sumiu galera sumiu o curto maravilha sumiu um capacitorzinho aqui ó as vezes você dá calor ó 86 ohms tá dando achei eu vou tentar soldar aqui com o ferro que eu tô utilizando soldar aqui com o ferro que eu tô utilizando o ferro que a ponta é muito brosa Vou botar a cor quente É melhor Parece que estou em curto Vamos ver se não estragou o PowerManage Porque com esse curto todo Vou botar um para colocar o outro Vou botar um para colocar o PowerManage Vou botar um para colocar o PowerManage Vou botar um para colocar o PowerManage A maioria desses defeitos parece que é capacitor Dá defeito nesses celulares É curto Não sei se software Às vezes dá problema O problema maior é o hardware Como não entendo nada Estou tipo GD1 Estou aprendendo Meu forte aqui não é isso É só Olha o capacitorzinho difícil aí, assim, é complicado. A solda tá fina demais. Vamos gerar pra soldar. O chaco desse MD é esse. Você tem que alinhar o componente, você tem que colocar solda, é o mais complicado pra trabalhar ninguém, a maioria das pessoas não gosta. Aí ele sai, vai pro lado. Aí você tem que desminar a velocidade do ar, desminar a velocidade do ar pra ver. Ó, um espaço cheio de coisa. Olha aí, um. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou aqui. Botei de volta no lugar, esse aqui tá faltando, tá? Essa é a linha de alimentação. A gente vai esperar a placa esfriar um pouquinho, pra fazer teste. Enquanto isso, eu vou... Esse multímetro, meu, analógico. Ele... Comprei a ferramenta que é uma fonte que tem um miliamperímetro, né? Vou esperar chegar aí na ponto X. Vou até ligar pra eles. Pra ver se tem como... Eles me darem um sedexzinho pra andar mais rápido. Vamos ver. Vamos ver. Tá gravando? Tá gravando. Bota tá quente. Não é bom você testar a placa com ela quente, porque pode te enganar, porque no meio desses caras aqui pode ter um sensor de temperatura e a placa ainda mesmo assim não ligar. Vou ligar aqui pra ver. Ó, ligou. Ligou e desligou. Ligou e desligou. Tá gravando. Tá gravando. Vou botar aqui a terra ponteira, pra ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Aqui eu tenho um conversor aqui. Vou ligar aqui pra ver. Ó, 3,6. E tá funcionando. 3,7. Não tinha. Tá gravando? 4 volts aqui. Acho que é a parada do... 3,7. O Power Manager agora tá funcionando. E aí, tá funcionando agora. Vou ter que montar agora pra ver como é que vai ficar, né? Vou montar ele. Vou montar ele. Quer ver? Ó. Apertando o Power. Vamos ver se ele vai ligar. Esse aqui é o botãozinho do Power. Tá ligado. Deixa eu desligar aqui. Fonte. Vou ligar ele aqui Vou montar pra ver É melhor Ele não deve estar ligando porque eu devo estar colocando Pela bateria Mas era pra estar ligando Com a corrente ali subindo um pouquinho Deixa eu dar um reset Vamos lá dar um reset nele Beleza E a sofrência Ah, soltou o fio aqui Vou ligar aqui Vou ligar Mas que eu quero e não vai E sem vergonha Olha lá Tá vendo? Agora eu tô apertando o pau Eu vou montar pra ver O que vai acontecer Ok? Vamos lá E aí E aí Deixa eu colocar isso aqui A bateria A bateria tá toda Exatamente carregada E aí 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 De repente Ele tá entrando em proteção Porque eu tô sem tela Alguma coisa do tipo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fechado Vou ligar direto Sem um amperímetro Pra ver Vou fazer alguma coisa A bateria dele De 2.800 Amperímetro Amadinha Vou botar No Carregador Carregador A bateria E ligar um carregador Pra ver Eu acho que isso aqui Não vai funcionar não Cara Deixa eu te falar Eu acho que fumou A placa mesmo Tem a bateria Deixa eu ver Vou carregador Aqui se ele vai Identificar alguma coisa Tá ligado Tá ligado Não identificou Carga Nem nada Morreu Ele até tenta ligar Ele até tenta ligar Será que ligou Vou deixar ele carregando Aqui um pouquinho Pra ver E tá ligado Porque a placa ainda Tá quente Deixa eu ver Como é que tá aqui Gasol E tá ligado A tinta ligado Em A tinta ligado Obrigado para ter ligado Cuidadinha Se tiver atenção aqui 4.1 Estragou mais coisa Deixa eu ver como é que está 1.1 3.9 1.4 E está ligando Só quando está passando bosta nenhuma na tela E está funcionando Mais coisa Por que tem um cara parado aqui Deixa eu apagar a luz aqui para ver Vamos ver a retroiluminação Essa brincadeira toda Está ligando Não aparece nada A tela está ligando Acendendo Olhei para o fundo Aqui Mas Não faz mais nada Mortinho Fazer um reset nele Para ver Acendeu Como se a tela estivesse com problema Alguma coisa Vamos dar mais uma olhada aqui Na alimentação Para ver se tem mais alguém perdido Por aqui Está funcionando Está funcionando Está funcionando Agora está trabalhando Vamos dar uma olhada aqui Pode ser um mau contato Estragou a tela Estragou a tela Né Esse problema Ele está ligando Vou soltar aqui Para poder preencher Estragou a tela Trabalhoso Para cacete Não é eu Desconectou Aqui Está esquisito Acendeu Acendeu a tela E tal Mas Nada Está ligando A tela Tem ido Para o espaço Display 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 Olha More help ele está acendendo como é que você sabe vou olhar a retroiluminação dele aqui não vai dar para vocês verem não ele está funcionando está ligando tem todas as tensões eu vou ver como é que vai ficar isso aqui vou finalizar o vídeo até em 42 minutos um abraço a todos